E aí seus putos, beleza? Estou aqui hoje pra ensinar como trocar o servidor simples. Fundo R3, escolhe o servidor que tu quer jogar. Geralmente eu jogo Nova York e Carolina do Sul, pra poder jogar Duel, porque um random já enche o saco, imagina dois. Aí tu aperta X. Pra trocar do servidor, fundou R3, analógico da mão direita. Vem aqui, muda pro Duel. É isso, só jogar. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.